Yaris Sedan Connect Plus 1.5 23 mil quilômetros a direção automático também do banco de Toyota 20,63 e 900 é pouco preeminência ao canelo é bem pouco é pouco, é pouco, é pouco e nós vamos começar com 66 e 800 66 e 8 rapidinho carro novo 23 mil quilômetros 2021 Toyota feito para dar um milhão de quilômetros a direção automático esse é o Connect Plus já vai com 68 e 800 indo para Brasília 66 e 800 o Brasil compra aqui há 38 anos 66 e 800 cabe mais nele cabe mais 66 e 800 não? é um carro muito novo e muito comercial 66 mil e 800 duas nada mais condicional de 66 e 800 vai preparando o seu dinheiro aí tá aí pessoal tá aí pessoal Toyota Yaris Sedan ele é o Connect Plus 1.5 Flex 2020-2021 como vocês escutaram o seu Mila pode preparar o Din Din então esse carro foi vendido né tá condicional mas vai se preparando o Din Din esse carro foi vendido por 66 mil e 800 e aí bom negócio ou não lembrando que esse carro aí pessoal é um carrinho novo um carrinho que a gente pode considerar aí uns carrinhos que não quebra nem cabe mas deixa aí nos comentários ok esse é o leilão aí milaleilões.com.br que fica na Raposo ok 29 é o Corolla XEI 2.0 2023 ele tem 35 mil quilômetros só com ar com direção automático e nós vamos começar ele com 108 e 800 108 e 800 108 e 800 esse é um Corolla XEI 2.0 quilometragem bem baixinha o 2023 com ar e com direção carro tá na faixa de garantia do vendedor do fabricante tem ar, tem direção, ele é automático já vai com 108 e 800 pergunto quem fala mais 500 fala de prece indo pra Barra, no Piraí, Rio de Janeiro 109 e 800 aqui mais 500 lá no fundo ainda vai mais 500 na sala aqui 110 e 300 tá lá no fundo 110 e 300 110 mil e 300 e 300 110 e 300 110 mil e 300 tá lá no fundo e 800 no online 110 e 800 110 e 8 tá no online vai mais um lance aí 110 e 800 indo pra Osasco 110 e 800 111 e 300 bem novo esse XEI 111 e 300 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 tá no online 2 nada mais 1 2 braço subiu condicional de 111 e 300 111 e 300 e aí pessoal esse Toyota Corolla cheio o queridinho da galera aí 2.0 flex e é 2022 2023 e aí pessoal o que vocês acharam desse preço aí condicional né provavelmente vai vender né dificilmente segura um condicional pra ela não vender então aí 111 e 300 um carro 2023 pessoal cento e ó cento e quarenta é a FIPE cento e quarenta trezentos e noventa e seis e aí bom negócio ou não Corolla é Corolla eu acho que foi um excelente negócio tratando no carro 2023 mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa venda ó cara nós vamos seguir no viagem aqui com Corolla GRS 2.0 22 com 25.700 quilômetros a direção automático e nós vamos começar ele com cento e onze mil cento e onze mil rapidinho esse é um GRS opa um milhão cento e dez é muito vamos vender o leilão todo pra ele paga o lance dele cento e onze mil pronto já vai com cento e onze e quinhentos cento e onze e quinhentos tá vendo a cento e quarenta e nove trezentos cento e doze cento e doze mil cento e doze e doze mil tá com vinte e cinco mil quilômetros tá novinho cento e doze e quinhentos cento e doze mil e quinhentos cento e doze e quinhentos cento e doze mil e quinhentos reais cento e doze mil e quinhentos reais cento e doze e cento e treze cento e treze mil alguém mais na sala quer falar mais quinhentos? tá em cento e treze mil Alguém mais? Vou fechar na sala Está em 113.500 Está indo para a Duque de Caxias, Rio de Janeiro Fecha na sala, deixa aberto no online Mais um Corolla GRS 2.0 Esse carro é 2021-2022 E esse carrinho também, pessoal, ficou no condicional Na condição de ser liberado como venda ou não Mas olha só, ele foi vendido aí, ficou no condicional Eu digo venda, porque ele não vai voltar não, cara 115.500, né? 115.500 Tabela FIP de 149.261 E aí, foi um bom negócio ou não? A gente está falando aí, pessoal Simplesmente de Corolla Então, na minha opinião, um ótimo negócio E na sua, deixa aí nos comentários A venda desse carro Lembrando que ele é 2022, ó, cara Vamos para o lote 36 Corolla UPPER São 2019 A direção automático 23 está pago E nós vamos começar ele com 71.000 7.000 95.000 A tabela 71.000 Vamos começar o UPPER GRU A direção automático Esse é um bom custo-benefício Para quem quer um Corolla O carro dele foi liberado já, viu? Quem me fala os 71.000? Também não precisa esperar o final do leilão, não É só pagar e retirar o carro Já tem os 71.000 vindo para a Damantina 71.000 71.000 71.000 Quem vai falar mais 300? 71.000 71.000 71.000 Bom Corolla barato 71.000 71.000 Reais Duas Nada mais Já foi Condicional de 71.000 E esse lote aqui, pessoal Esse Toyota Corolla GLI 1.8 2019-2019 Olha aí Condicional de 71.000 Tabela FIP de 95.000 Não tem nem como não vender, né? Esse carro é considerado venda É, pessoal É Carros bons E com bom preço, né? Tem É só procurar Beleza? O que você achou da venda desse carro aí? Um carrinho 2019 Um Corolla É difícil Quebrar Um carrinho aí Que é muito Bem aceito no mercado Deixa a sua opinião aí, ó A S10 2.8 LTZ Do Banco Toyota A direção diesel 4x4 Vamos começar ela Com 128 169 500 A tabela 128 Vamos começar Bem nova ela 2018 A direção automática Já tem os 128.000 Pergunto quem fala mais 500 Indo pra Palotina No Paraná 128.000 128.000 128.000 Vai indo no online 128.000 Mil reais Humão E 500 128.500 Essa é LTZ 128.500 128.500 Tá com protetor de caçamba Cobertura 128.500 E cor Maravilhosa 128.500 Vai na sala agora 128.500 Uma Manda mensagem Por favor, Vitor 128.500 Duas Nada mais Condicional de 128.500 Vai preparando seu dinheiro Rapaziada E essa Chevrolet S10 LTZ 2.8 4x4 A diesel Ela é 2018 Pessoal Rapaz Você viu Que o homem falou Vai preparando seu dinheiro Ela saiu No condicional Por 128.500 E 500 Cara Chevrolet Chevrolet Ainda a diesel Rapaz Um S10 Dessa aí Saiu num bom preço Na minha visão Tá Ela saiu Por 128.500 Tabela FIP Pessoal De 169.446 O cara O cara falou Seu Ronaldo Mila Falou Prepare seu Dinheiro E aí Bom negócio Ou não Fala aí Deixa aí nos comentários Vamos fazer o lote correndo A Highlands SRX 2.8 21 Com 24.000 Kg A indireção Na faixa de garantia Do vendedor Do fabricante Vamos começar Ela com 218.000 218 Tabela 266 E 800 218.000 Quem me fala Os 218.000 Leandro Deixa aguardando E vamos seguir Toyota Rilux SRX 2.8 4x4 CD A diesel Diesel 2021 2021 Essa pessoal Ficou no Condicional Ficou no condicional Ficou no condicional Por 218.500 Tabela Fica de 266.869 Eu acredito Que libere Então liberando Como venda Mais um Utilitário Mais um carro De patrão Mais uma caminhonete Mais uma picape Vendida Barata Acho barata A Hilux A Hilux Vende pela Fipe Em qualquer canto Que você vê É difícil Abaixar o preço Do a Hilux E vendendo Por 218 Sendo que a tabela 266 Para mim Foi um bom Negócio E você Achou um bom Negócio Sim ou não Vamos para o lote Número 41 Coroba Altis Prêmio Híbrido 1.8 2023 13.000 Km Carro na garantia Do fabricante Com a direção Automático É uma chave Para pagar De 2.200 R$ Ele abriu Com 130.300 E nós vamos Começar ele Com 137.000 137.000 Tabela 174.700 Vamos começar Com 137.000 É um híbrido Com 13.000 Km Na garantia Do fabricante Esse é um carro Que você compra Sem problema Você sabe Que ele está Na garantia Então Quem me fala O 137.000 Carro híbrido Carro ecologicamente Correto Nós vamos Começar ele Com 137.000 Já tenho aqui O 137.000 E eu pergunto Quem fala Mais 500 137.000 Quem vai falar Mais 500 No híbrido Não acha Esse carro Para vender Nem por esse preço Nem o carro Para vender 137.000 Já vai indo No online No online Pergunto Quem vai falar Mais 500 137.000 Mil reais Uma 107.000 Duas Condicional De 137.000 E esse Corolla Pessoal Altz Premier Ele é Híbrido 1.8 É 2022 2023 Cara Um carrinho Do ano Híbrido Então você já sabe Um carrinho Que é muito Cotado No mercado Esse carro Ficou No condicional Por 137.000 Acredito Também Que é venda Tabela FIP De 174.670 E aí Se liberar Foi um bom negócio Ou não Eu acredito Que libere Sim Eu acredito Mas Corolla É Corolla 2023 Ainda Show De bola Quem comprou Esse carro Tá de parabéns Vamos para o lote 45 Corolla XEI 2.0 2023 Com 5.900 Km Tem a direção O câmera Não tá engatando A macharia A gente percebeu Aqui Mas o carro Tá na garantia Bom Se bem que puseram O gás dele Acabou a garantia Né seu carinho Exatamente Então vamos lá Vamos começar Esse carro De 140 E 400 Por 105.000 105.000 105.000 Ele tem 5.994 Km E tá com gás Automático Automático Área de direção Automática 23 Paga Só o 23 Dele 6.000 5.000 Só o IPVA Dele Não gosta Do gás Tira o cilindro Vende por 3.000 O carro Tem 5.000 Km É muito Novo Ele tem Uma vida Pela frente Já tem 105.000 E eu pergunto Quem fala Mais 500 105.000 Tabela 140 300 105.000 105.000 105.000 2 Condicional de 105.000 Mais Mais um aí pessoal Toyota Corolla Cheio 2.0 Beleza 2022 2023 É só Carro Filé Filé Fala a verdade Filé É carro Para pegar Transferir Para o nome E não ter Do de cabeça O Corolla Já é bom E 2023 Então Rapaz Sem novidade Ele foi Vendido Na venda Condicional A condição Ser liberado Ou não Por 105.000 Pessoal Ele só pega Condicional Quando tem Alguma chance De liberação Se não tiver Chance Ele nem pega Porque não vai Perder tempo Então 105.000 Foi Condicional A tabela Feita desse carro 140.000 396 Cara Vou falar Para você Na minha opinião Uma excelente Compra Deus queira Que ele libere E esse cara Saia Feliz De lá Com esse Carro Vamos fazer Mais uma Raio Ela tem 53.000 Km É uma 2020 A direção Automática 178 178 Prata Automática 23.000 Paga 53.000 Km Diesel 4x4 178.000 54 Fechou 23.000 23.000 Condicional Por enquanto Aqui Nós estamos Aguardando 178.000 Para começar Tabela 224.000 Deixar Deixar Aguardando E vamos Seguindo E essa Railux SRV 2.8 4x4 CD A diesel 2020 2020 Pessoal Também pessoal Mais um carrinho Aí Novo Novo Que ficou Aí no Condicional Ela ficou Por 175.000 Railux É Railux Tabela FIP De 224.000 Reais E aí pessoal Bom negócio Ou não Deixe nos comentários Aí Ó Cá Lote Número 2 No HD 20S 1.0 Comfort 215 Área e direção 23 Tá pago Ele vem Pelo Safra Também E vamos Ver Com quanto Abre O lote Número 2 Ele tá com 28.500 De oferta ainda Numa tabela De 48.200 E ele Vai parar 28.500 Gol HB20 A quilometragem Um pouquinho Mais alta Mas é um 2015 Então tá correto 28.500 28.500 E hoje em dia Com o laudo Não tem conversa A quilometragem É a que tá lá 28.800 28.800 29.100 É um HB20 Campeão de venda Da Honda Esse carro 29.100 29.100 29.100 Outro dia nós fomos visitar A fábrica da Honda Em Piracicaba Espetáculo de fábrica A moderna atual Muito limpa Muito em hora É um fabricão 29.400 29.400 E 400 Que vai falar mais 300 29.400 Cabe mais nele ainda 48.200 É a tabela 29.700 Alguém vai falar mais da sala? Alguém vai falar mais? Tá em 30.000? Vê Show na sala Tá aberto no online Lote número 4 É a S10 Advantage Cabine dupla 2016 Modelo 56.000 Que o nome só A direção Vem pelo safra É A tabela dela é 93.700 Ah Dei mais de barata Né seu caneiro? Nós vamos começar ela com 50 60.000 Pronto 60.000 Redoninho 60.000 Quem me fala rapidinho Que essa é um Com ar Com direção E a quilometragem dela Com a 2016 Já vai com 60.300 60.300 60.300 60.300 60.300 Indo pra Uberaba Milha Gerais 60.300 60.300 Vou falar mais uma vez Cuidado com o site Falso de Leilão Tem muito por aí Os caras chegaram A uma sofisticação Tão tão grande Eles fazem o site Transmite a minha imagem No site Né Tem mais É Transmite a minha imagem No site Pra pegar você Então não tem esse negócio Pagou na conta É ruim Pagou na conta Paga na conta Do Milã Ronaldo Milã No meu CTR 60.600 60.600 60.600 E 600 E 900 60.900 60.000 Ou vem me visitar aqui Não precisa comprar mais Vem me visitar aqui Vê qual é a seu pátio Vê o carro Vê se tá bom Se não tá Pra comprar tranquilo 60.900 60.900 Alguém vai falar Mais 300 Nessa dicape? Não? Fecha na sala Deixa aberto No online Mais um pouquinho E nós vamos seguindo aqui Com o lote número 8 A checa A Tico ficou aí Aguardando Essa é a AirSport Freestyle 1.6 2012 2012 Kilometragem corretíssima Com a 2012 Se você dividir Por 10 anos Andou 11.000 12.000 Km por ano Então Nada Tá corretíssima A direção Essa tem o motor 1.6 Que o pessoal adora É a Freestyle Uma antes da Titânio Uma antes da Titânio E a gente vai começar ela Com 20.700 20.700 20.700 40.700 É a tabela 20.700 Pronto 20.000 Abaixo da tabela Então vamos começando Km falo Km falos 20.700 20.700 Quem vai falar Mais 300 Então 20.000 Abaixo da tabela 20.000 Abaixo da tabela Carro de 40.800 Quase De tabela 20.700 Esses carros São interessantes Ele já Que que é meu querido Tá funcionando Perfeitinho Pagou Levou É se não pagar Não leva E tem uma outra coisa Também Bateu Pegou Bateu Pegou Pagou Levou Vamos lá 20.700 21 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Cabe muito dela ainda 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 A época Freestyle 1.6 21.000 21.000 Zuma É Tá aí E 300 21.000 É que a praia grande É longe Demora um pouco Pra mim A internet Tá minha lenta 21.000 E 300 21.000 21.000 E 300 21.000 Olha a mão no bolso aí Mato Escorpião Tira mais 300 21.000 21.000 21.000 E 300 E 300 21.000 E 300 E 300 Indo pra praia grande 21.000 E 300 Uma 21.000 E 300 21.000 2.000 2.000 Onde é que você vai achar uma 2012 Com essa quilometragem 21.000 300 2.000 Nada mais E 600 21.000 21.000 21.000 E 600 E 600 É uma boa eco 21.000 E 600 21.000 21.000 E 600 E 600 E 600 25 Alguém mais na sala Fecha na sala Deixa aberto No online Mais um pouquinho Se não Vamos deixar aguardando Daqui a pouco Alguém vai querer Vamos pra frente Com a Captiva Sub Captiva Sport 2.4 21.15 Difícil achar uma 21.15 Com essa quilometragem A direção Automática Teto solar Essa é a 2.4 Esporte A mais querida Pra quem não sabe Tabela 65 600 E nós vamos começar Com 36.500 36.500 Contra 65.800 E 700 Vamos lá Um lindo a Captiva É uma surda Todo mundo quer andar de surda Carro alto Panela Panela Sabor Aqui De São Paulo Tem uma quilometragem super boa Pronto 2015 Coro por dentro Automática Teto solar Tudo que a gente pode querer Num carro surdo Além de tudo É Chevrolet Cheio Então quem me fala Os 36.500 Pra gente começar Tabela Tabela é 65 E 700 698 E a tabela 65 698 Então Olha a caixa de roda Desse carro O step Por todo Do carro O laudo Diz que ele é ótimo Qual é o carro Que custo benefício Que qualidade Você vai encontrar De uma SUV Por esse preço Que SUV Que você vai encontrar Por esse preço 2015 Carro 7 ou 8 anos No estado Que está esse Difícil Com essa quilometragem Acredita em mim É difícil Deixa guardando Sedan Plus LT1.0 2021 A direção Só tem 70 mil quilômetros Ainda É uma vida pela frente Ele abre com 46.200 Ele é vermelho Ele é bonito E no trabalho De grande paulista Quem fala mais 300 46.500 Aqui na minha frente 46.500 46.500 46.500 E 800 46.800 46.800 Vamos aqui 46.800 Está na minha frente Na primeira fila 46.800 46.800 46.800 De 12 a 46.800 46.800 Opa? Está vendo? A dele é 70.600 Vai com 46.800 Só E é um carro Super comprovável 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 Vamos abrir o 18 18 é o Fox Comfortline 2015 A direção Quilometragem Boto 2015 Super em ordem 23 está pago Vem pelo fundo de investimento Itapeva E nós vamos começar ele com 30 mil e 100 reais Pronto 30 mil e 100 Você fala Você não começa com 30 29 Porque tem que ser Aí está cortado Na canela 30 mil e 100 Já tem os 30 mil e 100 E eu pergunto Quem fala mais 300 30 mil e 100 30 mil e 100 Amanhã tem leilão Para quem gosta de comprar E equipamentos Máquinas operatrices Está home Lá E também Da desativação Da fora de Calaté Dia de leilão De máquinas operatrices Tem tudo Tem móvel Tem cadeira Tem um monte de coisa Dá uma entrada no site lá Ventilador Quem tem luz Quem tem oficina Tem coisa boa Vai com 30 mil e 100 30 mil e 100 30 mil e 100 Alguém vai falar mais 300 30 mil e 100 reais Autorizado Vou vender 30 mil e 100 30 mil e 100 30 mil e 100 reais Uva 30 mil e 100 reais Duas O braço subiu Caiu Está bem vindo Parabéns 30 mil e 100 Vamos para o lote número 21 O lote número 21 É o Fox Sedan 2.0 214 A e direção E automático Esse Esse é automático Não é seu caneta Esse é Puta Esse é demais Vamos abrir ele Com 32 e 400 32 mil e 400 reais Daí para frente Esse é do Fox Sedan 2.0 Já do mais moderno Com ar Com direção E automático Frente Uma antes da última Né Esse carro é Campeão de De venda O carro desse No leilão da Ford Ele já ia estar Com uns 38 mil De partida Já Então quem me fala Os 32 e 400 Rapidinho Já tem os 32 e 400 Indo para a volta redonda No Rio de Janeiro 32 mil e 400 Barato o carro 32 mil e 400 Quem vai falar mais 300 Cabendo muito nele ainda 32 e 400 32 e 49 e 100 a tabela Quase 50 mil Contra 32 e 400 E é um super carrão Olha a quilometragem dele O ano dele Tudo 23 está pago Né 32 e 400 Uma 32 mil e 400 Autorizado Autorizado Vou vender 32 e 400 Duas Nada mais Foi embora Barato Parabéns Vamos seguindo Lote 22 O compás Longitude Dízimo Esse é um compás Dízimo Né seu Camilo Com ar Com direção Automática Abriu com 92 mil e 400 reais Pergunto quem fala mais 300 Tabela 125 e 500 92 e 400 Quem fala mais 300 Mais 300 ali ó Lá de camisa verde 92 e 700 lá no fundo branco 92 mil e 700 E é diesel 92 mil e 700 92 mil e 700 Uma Aqui 92 mil e 700 Duas O braço está no ar Já deu tempo de chegar a lance lá de capitão Leônidas Marques no Paraná? Já, né? Está vendido aqui Vamos para o lote número 23A Onyx Hatch Jorna 2018 Ano em manhã 50 mil quilômetros só, hein? Nada com 2018 Ano em direção Lá na vida dele Lá na vida dele Acabou uma coisa Que eu falei Não tem Apareceu no laudo Que um dia ele foi roubado Mas foi achado Então não tem nenhum histórico no documento Só no laudo Naquele laudrão Não Aparece Carro um dia foi roubado Tá bom Foi roubado Tá aí, tá inteiro Tá bonito Beleza Ótimo Bom pra comprar Ano em seu canelo E nós vamos começar ele Com 31 mil Pronto 31 mil Tá valendo 49,731 Pronto Tá aí Bem bom de comprar esse Não tem nada, hein? O carro não tem batida O carro não tem nada 31 mil Ele não tem histórico Tem nada Só tô contando Que a pessoa É, mais 300 Aqui 31 mil E o que que acontece? Pois é que passou o tempo Ah, o meu alto Falava Não, peraí Não vou falar Mas não tem nada Só que é É bom falar Não preciso esconder nada Depois de 38 anos Fazendo leilão Não preciso esconder nada De ninguém 31 mil 31 mil 31 e 300 31 mil e 300 31 mil e 300 e 300 31 e 300 31 mil e 600 31 e 600 31 mil e 900 31 e 900 31 mil e 900 e 900 31 e 900 Cadendo muito mais dele ainda 31 e 900 31 e 900 Um ano? 31 mil e 900 O bonito que ele tá 31 e 900 O ex campeão de venda no Brasil, hein? 31 e 32 e 200 32 mil e 200 e 200 Esse é o carro mais emplacado no Brasil 32 e 200 32 mil e 200 e 200 32 e 200 O ano? 32 mil e 200 2 e 500 e 500 e 500 32 e 500 e 500 32 e 500 e 500 32 e 500 32 e 500 Agora, hoje de sexta-feira, quando você for jantar com a patroa Você não pede aquele vinho? Toma uma cerveja, uma maraca e dá mais 300 para mim 32 e 500 32 e 500 e 500 E se não, parcela no cartão 32 e 500 32 e 500 Uma 32 e 500 Duas Pela última vez Braço tá no ar Nada mais Condicional de 32 e 500 Vamos pro lote número 25 Pra quem gosta de subir parede Pra quem gosta de fazer rally Pra quem gosta de andar no mato O troller O TDI 3.24x4 Do banco safra 110 e 400 E a tabela Não tem mais Quem tem, tem Quem não tem Fica na vontade E ele abre com 58 e 200 58 mil e 200 O troller ele pra São José do Rio Preto 58 e 200 Quem tem, tem Quem não tem, fica querendo Eu digo pra você que qualquer coisa Pede 75 mil reais desse carro é presente Porque não tem Já um estadão desse aí Olha esse trollerzão aí Né 58 e 200 Por enquanto Né seu canelo É barato Demais 58 e 500 Não aparece Tudo Nós temos um aqui Né Na porta aí pra vender Tem dois ou três No pátio só Né Do novo Esse carro muito querido Esse aqui O novo Costuzilhão Não é de 150 E esse aqui Poxa aí Até 75 mil Vou dizer pra você Pera de dinheiro não Agora é 110 e 500 Né E esse é um carro Pra tudo que era terreno Esse aí Esse aí Eu vou te contar 58 e 800 Apenas Uma 59 e 100 Não Eu tô falando Isso A expectativa Era 75 mil É É muito É muito Difícil Difícil Alguém na sala Quer ele Muito inteirão Que ele tá Muito inteirão Esse tem a mecânica MWM Né É Motor MWM Olha o motorzão 3.2 dele Pelo amor de Deus Ah Esse aí Ele tá no rio Sai do outro lado E pronto Fecha na sala A tensão Vai fechar no relógio Note 43 Montana LS 1.4 2.13 É uma duas portas básicas Né O carro vai se pagar trabalhando Abriu com 19 833 Na Montana vermelha Pergunte Se alguém fala mais 300 O amigo falou lá Vamos arredondar a conta aí Vai ficar 19 E É 19 Seria 19 200 19 200 É 20 200 Entrou 20 400 20 E 400 Tá no online 20 400 20 20 mil e 400 Tá no online Quem vai falar mais 300 20 mil e 400 Tá indo no online E 700 20 mil e 700 20 mil e 700 E 700 20 mil e 700 20 mil e 700 A Montana 20 mil e 700 21 mil e 300 21 mil e 300 21 mil e 300 21 e 300 21 e 300 21 mil e 300 21 mil e 300 E 300 2 2 2 O braço subiu E 600 21 e 600 21 mil e 600 E 600 21 e 600 Se alguém quiser voltar Se alguém quiser voltar Um carro não vendido Agora é hora Não deixa pro fim do leilão Que agora o banco tá assistindo o leilão Fica mais fácil pra gente 21 e 900 21 e 900 21 e 900 21 e 900 21 mil e 900 21 mil e 900 21 e 900 21 mil e 900 Uma 21 mil e 900 Duas Brasso tá no online E 2 e 200 22 e 200 22 mil e 200 E 200 22 e 200 22 mil e 200 Uma 22 mil e 200 Duas Aqui na sala O braço tá no alto Caiu 22 e 200 Vamos pro lote número 46 Prisma MT Área e direção Vem pelo pan Dois mil e 16 23 Tá pago Quilometragem correta Pro 2016 Né Tem umas coisinhas pra fazer nele Começar com 27 51 e 900 51 e 900 A tabela 27 27 mil Super prisma Já tem os 27 mil Pergunta que fala mais 300 Isso é um carro que não tem erro 27 mil 27 e 7 mil 27 e 7 mil 27 e 7 mil 1.300 lá no fundo 27 e 300 27 e 300 Tá lá no fundo 27 e 300 27 e 300 27 e 300 Tá lá no fundo E 600 27 e 600 27 e 600 27 Braço subiu Condicional de 27 e 600